Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como adicionar um áudio em alguma arte que você crie aí no Canva, tá bom? Mas Cris, arte no Canva não é só pra colocar num documento, pra fazer impressão, não, tá? Você pode criar uma postagem pro Instagram ou pra qualquer outra rede social Você pode criar uma arte com áudio pra colocar em alguma apresentação Google, enfim Então tem várias situações que você pode inserir áudio, tá bom? Tanto porque o Canva, se a gente clicar aqui no canto direito no baixar, nós temos vários formatos, tá? Depois que eu inseri o áudio eu vou mostrar ali pra vocês, agora ele não deixa porque não tem nada, tá bom? Então, por exemplo, vou utilizar esse layout aqui do Feliz Aniversário, tá? Faz de conta que fui eu que criei e eu venho aqui no canto esquerdo, ó, áudio, tá bom? Então, tem várias músicas que eu posso colocar, por exemplo, eu quero enviar um cartão de aniversário animado, né? Com algum áudio, então a gente pode ir procurando aqui, ó Se eu digitar aqui, aniversário Feliz aniversário, aniversário, enfim, ó Ele vai me dar várias sugestões, tá? Eu nunca encontrei nenhuma música brasileira, são sempre músicas estrangeiras Se você encontrar, deixa nos comentários do vídeo pra eu saber, tá? Ele dá toda essa lista No meu caso, ele aparece aqui, esse Edu Porque eu estou utilizando uma conta educacional, tá? Se você usa uma conta simples, não vai aparecer pra você, tá? Eu vou deixar no box de informações e também num card aqui em cima o vídeo Que eu mostro como você faz pra solicitar a sua conta educacional Isso se você for aluno ou profissional da área de educação, tá bom? Se você não for pra ter acesso a esses itens pagos Você precisa assinar o Canva Pro, tá bom? Vou clicar aqui no Play pra ouvir a música Eu não vou ficar escolhendo muito Eu não vou ficar escolhendo muito Porque quem me segue aqui no canal já sabe que eu demoro horas escolhendo as coisas, né? Vou colocar essa música aqui mesmo Aqui no canto direito, né? Como vocês perceberam, o áudio é bem alto Você pode diminuir o volume, tá? Aqui, ó Clicando, você pode diminuir o volume Da música, tá bom? Pra não assustar a pessoa, tá? Sempre que você quiser voltar na edição O áudio aparece aqui embaixo, tá bom? Então você pode clicar no Play Clicando aqui, ó Você pode definir onde esse áudio começa, tá bom? Se você quiser uma parte específica do áudio Aqui ele tem uma duração total de 2 minutos e 8 segundos Você pode diminuir, tá? É lógico que só pra mostrar isso aqui 2 minutos e 8 a música tocando Não faz muito sentido Mas se a sua apresentação for grande Se você for colocar várias imagens, né? Adicionar uma página aqui Colocar alguma outra coisa escrita Talvez seja interessante, tá bom? Então é assim que a gente adiciona um áudio, tá? Aí eu clico aqui e posso fazer a edição Vejam que aqui eu selecionei Uma parte específica da música Tá? Então ele vai tocar só aquele trecho Tá bom? Se você quiser animar essa apresentação Clicando aqui fora eu tenho aqui no Animar E aí fica mais interessante Esse nosso cartão de aniversário Vou clicar aqui em cima no Play E de uma forma muito rápida Nós criamos aí um cartão de aniversário Com uma música, tá? Então clicando aqui no Baixar Ele já traz como vídeo o MP4 Tanto porque tem a música Mas também porque nós temos uma animação Basta clicar no Baixar E você envia da forma que você quiser pra pessoa Então simples assim Pra você adicionar um áudio Em algum projeto seu no Canva Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que esse vídeo seja útil pra vocês Dúvidas, sugestões, críticas Deixem nos comentários Que eu procuro responder o quanto antes Se inscreva no canal e ative o sininho Pra que você seja avisado Sempre que eu postar um novo vídeo E o mais importante Compartilhe esse vídeo Pra que outras pessoas tenham acesso A essa informação Obrigada 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 Obrigada